DJ Glennon Ultimamente todos meus fins de noite estão sendo iguais, tá ligado? Eu saio pra rua, conheço uma garota, levo ela pro meu AP Depois ela vai embora, tipo um loop constante, nunca para Caso meio quer editar, controlando uma nave de meio milhão Sorriso fascinante que te contagia Semblante, chupo mesmo, cheio de opinião Nós que manda nesse game Vida em pele reluzente, garante a quantia Milionária na conta, tô mais pra frente Digete, terapia, fumegando essa rede Gileita, embaladinha, pra nós esfriar a mente Fria tipo neve, caras egocêntricos não fazem seu estilo Mora no flat, nunca em Bibi, essa não liga a Gabi Mas diga a Bia, que liga ali Pois sabe da minha profissão, bandido artista Eu já sabia o que ela fazia Provisionar essa cretina Gosta da vida do menor magrelo Com meio quilo no maciço, vou buscando todo o seu O pretão vai no kit, as flores e biquíni Deixou do FK, eu vou pular lá no bicrim Casaco da Louisville, em Paris, vem toda a diva em gifre Sabe que é repleta de privilégio Tá de visto carimbado pra suíça Mas se perde no papo do seu menor marreto Sessão de tapa na sua bunda tatuada E você louca de MD no quarto mostrou seu talento Brota na minha base e vem beber Você já conhece meu AP Só por hoje a gente vai se envolver Pra fuder, cola no AP Brota na minha base e vem beber Você já conhece meu AP Só por hoje a gente vai se envolver Pra fuder, cola no AP Muito elegante na passada, cara Pra gradada no pisa, te enxaco, tá balanceada Não enxate em milho e tá marcando as horas E foi lá no vitrine que eu trombei essa gostosa Rato da tifania, vitória Maluca jogando pros pés na porta Marula na boca da faixa rosa É brotada, dada dessa gostosa Ela quer os cara que não peça, ela não quer os cara certo Eu cheguei de meca e roubei seu coração Gute na camisa, gute no chinelo Cheiros do discreto cortando pelo mundão Venho aqui pra me dar seu prazer Muito bom se envolver com você Bandida que senta pra valer E chegar seu vilão que te dá o poder Quando você cola no AP Não faz as paredes tremer Droga na minha base, ppp Você já conhece meu AP Só por hoje a gente vai se envolver Pra fuder, cola no AP Pra fuder, me ligar, me chamar Essas horas da manhã inflama Fala, fala, confessa Não te interessa, mas a sua amiga fala que essa vida é o que ela gosta Adora me adotar Desde novo ela gosta de me mamar Mas fala aí, chique guerreiro Traz mais sete beats pros piquinho aí, parceiro Ah, essa festa vai virar puteiro Ah, eu tô com os verdadeiros Para pra pensar qual é a fita, amanhã pode chegar Se eu tô te tocadinho, já essas multas eu vou levar Pra casa, pro AP Saber e voar Fala lá na base, vem, bebê Fazer lovezinho com você Não prometo, lipo HD Pra fuder, cola no AP Fala lá na base, vem, bebê Fazer lovezinho com você Não prometo, lipo HD Pra fuder, cola no AP Vai acabar, pra puder Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma